Notícia trágica para o mundo da música, meus amigos. Olha só, morreu Alexandro da dupla Conrado e Alexandro em acidente com ônibus com mais seis óbitos. Vem comigo essa informação que eu trago agora aqui no canal do Ariel Selbach. Deixa o like já se gosta do nosso conteúdo, se inscreva, aciona o sininho, aquela coisa toda. Assim você não perde nada, vídeos diários aqui pra você com assuntos importantes. Também acesse nosso site informatudo.com.br Seis mortes já foram confirmadas no grave acidente com ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alexandro na manhã deste sábado na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Conforme apurado pelo site g1.com, o cantor Alexandro Correia foi um dos mortos no acidente. As demais vítimas fatais ainda não foram identificadas. O músico Conrado teve ferimentos leves e está hospitalizado. Segundo apurado pelo site, ao menos 19 pessoas estavam no veículo. Além dos óbitos confirmados, oito vítimas foram socorridas pela ambulância da concessionária. Cinco foram socorridas presas nas ferragens e uma vítima ainda não havia sido encontrada no momento da edição desta matéria. O acidente aconteceu por volta das dez e meia da manhã, no quilômetro 402.2 da pista, no sentido São Paulo-Capital. De acordo com a Arteris Concessionária, que administra o trecho, há registro de quatro quilômetros de congestionamento na pista, sendo Curitiba a dois quilômetros no sentido de São Paulo. Isso no momento do acidente. Ainda de acordo com a concessionária, uma faixa da pista e o canteiro central foram interditados. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Ao site, o empresário da dupla José Carlos Cassucci confirmou que o ônibus envolvido no acidente é de Conrado e Alexandro. O cantor Alexandro Correia, que é a voz principal da dupla, morreu no acidente, segundo apurado pela Rede Globo. Segundo Cassucci, o veículo saiu de Tijucas do Sul, no Paraná, onde a dupla fez um show na sexta-feira e seguia com destino para São Paulo-Capital, onde havia um show agendado para este sábado, mas o evento foi cancelado. Em nota, a Singular Produções Artísticas informa com pesar o falecimento de seis vítimas envolvendo o ônibus da dupla Conrado e Alexandro, na rodovia Regis Bittencourt, próxima à cidade de Miracatu, São Paulo, na manhã deste sábado. Segundo a nota, entre as vítimas então fatais, o cantor Luiz Alexandro Talhari Correia, 34 anos de idade, e ainda não há confirmação do nome dos outros cinco mortos. Conrado teve ferimentos leves e está hospitalizado, junto com outros 11 membros da equipe, que também ainda não tiveram os nomes divulgados. O ônibus da dupla Conrado e Alexandro saiu de Tijucas do Sul, Paraná, onde a dupla fez então o show na noite de sexta-feira e tinha como destino a cidade de São Paulo-Capital, onde Conrado e Alexandro fariam um show neste sábado. Essa parte final que eu li aqui é justamente a nota oficial das Singular Produções Artísticas. Que coisa, é uma dura realidade dos artistas que precisam se deslocar longas distâncias, acidentes até comuns, infelizmente, de se ver, seja de avião, seja de ônibus, avião como aconteceu recentemente também com a cantora Marília Mendonça. A estrada é isso aí, meus amigos, uma fatalidade que tira a vida da voz principal de uma dupla muito conhecida aqui no Brasil, Conrado e Alexandro. Empresário de Conrado e Alexandro informou, inclusive, que ao menos 19 pessoas estavam no veículo, inclusive os artistas. Informação aqui para você, não esqueça, deixa o like se gostou, se inscreva só no sininho, clique em todas as notificações, aqui você não perde nada, o que está acontecendo é mais importante, dicas, curiosidades, informações, tem aqui no nosso canal, navegue por ele, você vai verificar muita coisa interessante por aqui e acesse nosso site também, o site é o informatudo.com.br. Um abraço, obrigado e até mais.